Ele me chama pra fuder, pra pra fuder, pra pra fuder É o lobão na voz O pai tá selvagem Cacá de São Laurene A princesinha Eu vejo essa bichinha quase todo dia Posta foto do foguinho assentando essa marquinha Eu vou botar nessa princesinha Dente maliciosa e uma cara de santinha Que safadinha Ele me chama pra fuder, mas só eu quem vou escolher Se pego ele, o amigo dele, mando nude pra eu saber Manda bombinha preto, que eu vou te avaliar Eu não posso escolher as cegas, tu tem que me pressionar Então segura essa bomba, só não se anteci Guarda toda essa energia pra sentar na minha pica Ele me chama pra fuder, pra fuder, pra fuder Ele me chama pra fuder, mas só eu quem vou escolher Ele me chama pra fuder, pra pra fuder Ele me chama pra fuder, mas só eu quem vou escolher E se pego ele, o amigo dele, mando nude pra eu saber Ele me chama pra fuder, pra pra fuder Eu vejo essa bichinha quase todo dia Posto a foto do foguinho aceitando essa marquinha Eu vou botar nessa princesinha Gente maliciosa e uma cara de santinha Que safadinha Ele me chama pra fuder, mas só eu quem vou escolher Se pego ele, o amigo dele, mando nude pra eu saber Manda bombinha preto, que eu vou te avaliar Eu não posso escolher as cegas, tu tem que me pressionar Então segura essa bomba, só não se antecipa Guarda toda essa energia pra sentar na minha pica Ele me chama pra fuder, mas só eu quem vou escolher Ele me chama pra fuder, pra fuder, pra fuder Ele me chama pra fuder, mas só eu quem vou escolher Se pego ele, o amigo dele, mando nude pra eu saber Ele me chama pra fuder, pra fuder Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratype